Esta também é uma flor utilizada no sistema floral Tupacoaçu, dessa Bromélia da Mata Úmida. E ela traz a mensagem de lidar com sabedoria em cada situação da vida. Amor e sabedoria. Para pessoas que se encontram não sabendo muito bem o que realizar na vida, ou que perderam o prazer pela vida, é esta a floral indicada.